Pessoal, estou chegando aqui agora com uma das queridinhas aqui da feira, essa excelente BIS 125 2013. Vamos analisar essa moto, de pneu está ok, a transmissão está muito boa também, está em um ótimo estado. Essa moto, pintura está muito boa também, de carinhagem, que legal. Deixa eu subir aqui, essa bancada aqui, para mostrar para vocês essa parte aqui desse interior, tem esse espaço aqui, dá para você colocar alguma bolsa aqui, algumas sacolas e também o capacete. Bem aqui fica o tanque de combustível, para quem não conhece. Muito bem, dá uma olhada aqui pessoal, tanto escape, tudo ok, muito bem, uma moto excelente, muito boa, que dá para você fazer aquela viração tranquila. Você que possui um carro, muitas vezes precisa de uma moto para fazer algo rápido no centro da cidade, uma moto é bem mais fácil para você poder circular. Que legal, uma BIS pode ser uma boa opção. Você enchendo o tanque dessa moto, dá para andar bastante, bastante, semanas podemos assim dizer. Está marcando um pouco mais de 53 mil quilômetros rodados, e essa aqui pode ser sua. A moto é aqui do amigo, bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? É Wilson Barros. Wilson Barros. Pinto João. Muito bem, você está pedindo quanto na BIS? 9.900. 9.900. Mas tem aquele chorinho para quem ligar, tem? Já estou dando o menor valor já. O menor valor, né? Documentação está ok? Está tudo ok. Mecânica também? Mecânica também. Muito bem, para mais informações desse contato? É 8987-7866. É WhatsApp também? É WhatsApp também. DDD? DDD81. 81. Amigão, muito obrigado. Bom negócio. E aí, pessoal, gostaram da BIS? Liga aí para o cidadão. Está interessante. E o preço? Gostaram? Comenta, compartilha e deixa seu like. Não esquece. Muito bem, pessoal. Estou chegando aqui agora com essa CP Twist 2020. O amigo já está de saída e a gente correu para poder fazer esse registro. Moto com aproximadamente 16 mil quilômetros rodado. Está querendo comprar uma CP Twist 250? Isso aqui pode ser a sua oportunidade. Vamos aproveitar que ela está aqui em cima desse carro. Mostrar todos os detalhes para vocês. Moto único dono, tá bom? Dá uma olhada aqui, pessoal, em cada detalhe. De pneu está ok. Moto está toda original. Observem aqui essa carenagem, a lanterna. Esse piste está ok. Transmissão está ok também. Você não vai se preocupar com nada. Apenas combustível. E troca de óleo. De praxe, né? Dá uma olhada também, pessoal, nessa bancada aqui da moto. Não tem furo. Olhem aqui também. Essa parte aqui do tanque do combustível. Que legal, que legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa frente. Dá uma observada aqui em todos os detalhes. Daqui a pouco o cidadão vai deixar contato. Você vai ligar para ele e com certeza vai fazer um bom negócio. Deixa eu mostrar para vocês aqui a quilometragem da moto. Está marcando pouco mais de 16 mil quilômetros rodado. E pode ser sua. Bem, pessoal, para mais informações, deixa eu falar aqui com um amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Ivaldo Caetano. Seu Ivaldo Caetano está com essa CP250 Twist. Está excelente. Único dono. Tirei zera. Tirei zerinha só de casa para o serviço. Só para o mercado. Muito bem. O senhor está pedindo quanto nela? Peço 19, mas não tem um nessa jeito. Muito bem, né? Que legal. Documentação está ok? Mecânica? Tudo preto no branco. Certinho. Para mais informações, deixa o contato. 99990450. Esse é o WhatsApp também? Sim. DDD 81? 87. 87, né? Sim. Que legal vai falar com? Ivaldo. Ivaldo? Ivaldo. Amigão, muito obrigado. Sucesso. Me ajuda, amigo. Até aí, pessoal. Gostaram da CP Twist? Ligue aí para o amigo para saber de mais informações. Valor negociável está excelente. Baixíssima quilometragem. Tem um motor interessante. Aquela pegada diferenciada. Dá para viajar tranquilo e fazer aquela ultrapassagem bacana com segurança. Comenta, compartilhe e deixa seu like. Não esquece. Está querendo comprar uma CG Start? A gente vai levar para vocês essa aqui a partir de agora. CG Honda Start 2019. Isso aqui pode ser uma boa opção. Já adiantando, pessoal. De pneu está tudo ok. Não vai se preocupar com o pneu nem tão cedo. Vamos dar um giro aqui e mostrar para vocês em detalhes essa moto. Daqui a pouco o amigo vai deixar contato para mais informações. Aqui no TEC está tudo ok. Não tem nada de absurdo. A corração aqui da bancada está muito boa. Dá para você ter bastante sua moto. Pois é. Uma moto de baixa cilindrada. Tem um excelente custo-benefício. Com pouco você vai andar muito em uma moto como essa. Motor 160. Que legal, né? Deixa eu dar um giro aqui. Ela vem com esse paralama aqui preto. Muito bem. Tem essa frente aqui atual. Como vocês podem ver aí nas imagens. Que legal. Que legal. Está curtindo o vídeo? Ainda não deixou seu joinha? Deixa seu like. Muito bem. Muito bem. Deixa eu dar um outro giro aqui. Para mostrar para vocês a quilometragem aqui dessa moto. Vamos girar aqui. Deixa eu ver se eu consigo observar. Aqui. Moto marcando pouco mais de 118 mil quilômetros rodado. Muito bem. Está curtindo? Deixa seu like. Bem pessoal, para mais informações, deixa eu falar aqui com um amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Wesley. Wesley? Isso. Muito bem, seu Wesley. Tudo ok com a starter? Sim, sim. Tudo ok. PVA 2020. Pago 2 bilhões novo. 11.800 o valor da pedida. 11.800 reais. Isso. Muito bem. Que legal. Para mais informações, deixa o contato. 8979-4007. Desde o YouTube. Isso é o WhatsApp? Isso. Quem ligar vai falar com? Wesley. Wesley. Amigão, brigadão. Bom negócio. Gostaram da moto? Corre e liga. Essa aqui pode ser sua. Não esquece. Comenta, compartilha e deixa seu like. Aí você pode estar bem. Mas GD. Existe uma moto perfeita para toda a obra, para toda a necessidade? Perfeita, perfeita. Eu não acredito, pessoal. Mas eu acredito sim. Existe uma moto ideal para cada necessidade. E claro, aqui na feira de motos usadas, você vai encontrar um cara excelente, gente boa. E todo domingo está aqui trazendo motos excelentes. Motos para toda a necessidade e para todo o público. Claro que eu estou falando aqui do Douglas, que está com essas excelentes motos aqui. Tanto Honda como Yamaha. Muito bem. Tudo bom, Douglas? Bom dia, GD. Tudo bom? Bom dia. Hoje está muita opção aqui de motos, né? Muito bem. Vamos começar por qual? Essa bis aqui é 2019. Olha aí, pessoal. Bis 2019 aqui com o Douglas. Muito bem. Bis 2019. Pintura está ok. Observem aqui esse canto de escape. E essa roda aqui. Vocês gostam de moto assim? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Lanterna está ok. Pisca está ok. Transmissão muito boa essa moto. Você vai gastar apenas com troca de óleo, revisão e combustível. Muito bem. Deixa eu dar um giro aqui para mostrar para vocês, na real, a quilometragem dessa moto. Marcando pouco mais de 44 mil quilômetros rodados. Está excelente. Dá uma olhada nessa frente aqui, pessoal. Que legal. O valor dela? 14 mil. 14 mil reais. Essa outra aqui, qual? Isso aí, 2020. Olha aí. Bis 2020. Essa aqui está muito interessante. Olha que cor bonita. Qual o valor dela, Douglas? Esse custo é 14 mil também. Olha aí. 14 mil reais. Essa bis 2020. Deixa eu dar um giro aqui. 23 mil. 725 quilômetros. Muito bem. 14 mil reais nessa bis. 125. Que legal, né? Estamos aqui agora com essa CB 250 Twist. Qual a mandela, Douglas? 20 mil. Olha aí. CB Twist 2020. Deixa eu girar aqui. Para mostrar para vocês, na real, a quilometragem dela. Gente, a moto está com um pouco mais de 15 mil quilômetros rodados. Está excelente. Olha esse motor aqui, pessoal. Bem clarinho. Todo seco. Olha que agradável. Que agradável. De pneu está ótimo. Ali na frente, se encontra no pelo. Dá uma olhada aqui, pessoal. Em todos os detalhes. Lanterna, fisca, carenagem. Está ok. Essa aqui está em excelente estado. Para você que é exigente, claro que pode ser uma boa opção. O valor dela? Essa aqui é 18 mil. 18 mil reais. Essa é em 2023. A gente está aqui com essa FAN 2023. FAN 2023, 160. A moto está em estado de nova. Muito bem. Deixa eu olhar aqui a quilometragem dela. Já estou curioso. Essa aqui é a moto do ano. Olha. Pouco mais de 6 mil quilômetros rodados. Ainda vai fazer 7 mil quilômetros rodados. Que legal. Que legal. Que legal. Essa aqui é uma moto para você fazer uma nova história. Dispensa comentários, pessoal. Moto com menos de 7 mil quilômetros rodados. Está perfeita, perfeita essa moto. Está com quanta pedida dela, Douglas? 16 mil. Olha aí, pessoal. 16 mil. De 500 reais. Nessa FAN 160 2023. Essa é a Scurter. Essa é a PCX 2022. Aqui, a PCX. Scurter 2022. Essa aqui já vem com ABS. Muito bem. Uma moto que tem aquela pegada diferenciada. Ótima aí para a cidade. Responde bem na pista também. E corre muito, viu, gente? Corre muito mesmo. Essa moto aqui é ligeira. Feito desse com o outro. Muito bem. Dá uma olhada aqui, pessoal. E essa cor? Vocês gostaram? Essa aqui é a Sport. Está certo? PCX Sport. Muito bem. Lanterna está ok. Olha essa traseira. Que legal. Muito bonito, né? Deixa eu mostrar para vocês a quilometragem dela. Aqui tem a trava. E destrava. E também você pode acionar ali. Marcando 826. 826 quilômetros. Ainda vai fazer a primeira troca de óleo. Muito bem. Está com quanta a pedida dela? Essa é 19. 19 mil reais. Muito bem. Muito bem. 19 mil reais. Nessa PCX. Essa excelente scooter. Muito bem. Estado de nova. Que legal. Crosser. 2022. 2022. Essa moto aqui está em um excelente estado. Deixa eu mostrar para vocês. Começando por essa quilometragem. Eu já vou apresentar a moto por completo para vocês. Uma moto com menos de 4 mil quilômetros rodados. Que é isso, GD? Pois é. Você encontra essa moto aqui. Com o nosso amigo Douglas. Que a moto está praticamente em estado de nova. Dispensa comentários. Toda emplacada as motos aqui. Amigo. Muito bem. Você quer comprar sua moto sem burocracia. Fala com o amigo Douglas. Que todo domingo está aqui. Nesse stand. Bem aqui na entrada da feira de motos usadas em Caruaru. Toda prontinha. De farol, de pintura, de lanterna, de carenagem. Não precisa fazer nada. Qual o valor dela? 18 mil. 18 mil reais. Essa Yamaha Crosser. E a queridinha do brasileiro. Que é a Pop. Pop. Em 2017. Em 2017. Essa daqui. A moto que com pouco você anda muito. Só com o cheiro da gasolina. Você faz uma viagem. Nessa moto. Claro. Modesta parte. Pouco mais de 23 mil quilômetros rodados. Muito bem. Qual o valor dela Douglas? 8 mil e 500. Olha aí. 8 mil e 500 reais. Qualquer um pode manter uma moto como essa. Você que gosta muito. Único do né. É. Muito bem. Você que gosta daquele cafezinho no final da tarde. Aquele lanche no shopping. Pois é. Com menos do que isso. Você pode comprar uma moto como essa. E claro. Para manter com combustível e óleo. É só aquele cafezinho da tarde. Que está de boa. E você está montado. Que legal. Para quem ficou interessado em alguma dessas motos. Deixe contato. Muito bem. Todo domingo está aqui. Todo domingo. Valeu. Douglas. Obrigadão. Obrigado. Até aí pessoal. Gostaram? Fica interessado. Liga aí para o Douglas. As motos estão excelentes. Todo em dia. Está disposto a atender você. Fazer um bom negócio. Lembrando que todos os valores são negociáveis. Não esquece. Comenta. Compartilhe. Deixa seu like. Vai lá. Canal GD Filmes e Fotos. Desembarcando mais uma vez aqui. Na feira de motos usadas em Caruaru. A feira praticamente está bem próximo do final. O que vocês estão achando dos valores que a gente tem mostrado aqui? Será que estão altos? Será que estão baixos? Será que antes de acabar esse ano a gente vai ter uma perspectiva melhor com relação aos preços? E você aí que está nos assistindo. Será que em 2023 você vai estar de moto nova? Se Deus quiser vai. Vamos trabalhar. Vamos confiar que com certeza vai dar tudo certo. Você pretende comprar uma moto zero quilômetros ou uma moto usada? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E esses preços estão bons? Lembrando pessoal. Não esquece que todos os valores são negociáveis. Está certo? Não se espante. Todos os valores são negociáveis. Continue nos assistindo e vamos nessa assistir o vídeo completo. Compartilhe também nas suas redes sociais. Está muito bom o vídeo de hoje. Vamos lá. Bros. Bros. 160 2021. Ótimo custo-benefício aí da Honda. Moto que é para estrada. Tanto asfalto como terra. Ideal para andar na cidade. Uma moto alta e leve como essa. Vale atender bem. Baixíssimo consumo de combustível. Na pista dá para você fazer mais de 40 quilômetros. Com apenas um litro de gasolina. Essa aqui está muito boa. Moto semi nova. Deixa eu baixar aqui a câmera para mostrar para vocês essa transmissão. Tudo ok. Só precisa apenas de lubrificação. Muito bem. Dica aqui do canal GDFM de fotos pessoal. Você que tem sua moto. Está em tempo de trocar a transmissão. Dica excelente aqui do canal. Compra uma transmissão com retentor. Está certo? Pessoal. Vocês não vão se arrepender. Se você comprar e colocar aí na sua moto. Eu comprei. Estou usando e estou satisfeito. Pessoal. Você vai andar muito. Vai esquecer de apertar a corrente. Pois é. Sem contar que a economia é altíssima. Você vai economizar muito bem. Sem contar que tempo. Muitas vezes você. Com a transmissão convencional. Você tem aquela perda de tempo. Para sempre estar na oficina apertando a corrente. E com a corrente com retentor. Você vai esquecer. Muito bem. E o custo é um pouquinho a mais. Não vai pesar no seu orçamento. Muito bem. Essa aqui de transmissão está muito boa. A carenagem está ok. Pisca. Aqui o tanque está todo inteirinho. Não tem furo. Não tem risco. Não está arranhado. Uma moto bem conservada. Que legal. Que legal. Que legal. Eu uso o Broiz. Recomendo para você. Muito bem. Não raspa fácil em quebra-mola. E para andar dessas estradas de buraco. Não tem igual. Que legal. Que legal. Deixa eu mostrar para vocês. A quilometragem dessa aqui. Na real. A moto que está marcando pouco mais de 10 mil quilômetros rodado. Muito bem. Pouco mais de 10 mil quilômetros rodado. E essa aqui pode ser sua. Bem pessoal. E a moto é aqui do amigo. Deixa eu falar aqui com ele. Bom dia. Qual o nome do senhor? Severino. Severino. Muito bem, Sr. Severino. Tudo ok com a moto? A moto está bem conservada, né? Está bom. 10 mil e 500 quilômetros rodados. Está com uma quilometragem bem baixa. O senhor está pedindo quanto nela? Eu peço 19 mil, mas tenho o preço de vender. A pedida é 19 mil, né? É. Muito bem. Quem ligar tem aquele chorinho, né? É. Deixa o contato para mais informação. O meu contato é 999892386. Esse é o WhatsApp? É. Quem ligar vai falar com? É, Bill. Bill? É. Amigão, muito obrigado. Está aí, pessoal. O que vocês acharam? Valor ainda é negociável. Está certo? Não perde tempo. Valor ainda é negociável. Comenta, compartilha e deixa seu like. Olha para isso aqui. CB500F 2015. Que moto lindona, né? Aquela moto que tem aquele barulho bem gostoso quando você acelera. Detalhe, pessoal, que essa aqui vem com freios ABS. Pode ser sua. Muito bem. Fique com a gente até o final desse vídeo. Não perde nem um segundo. Muito obrigado pela companhia. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo para levar para vocês informações e atualizar preços de motos usadas aqui em Caruaru. Motos excelentes, motos de qualidade, como essa. Essa CB500F está excelente. Pode ser uma ótima oportunidade de negócio para você. Está querendo comprar uma? Daqui a pouco o amigo vai deixar contato. Para mais informações, você vai ligar e, claro, vai fazer um ótimo negócio. De lanterna está ok. Os principais estão ótimos também. Carinagem está excelente. Deixa eu ver aqui essa transmissão. Está muito boa também. O pneu está ótimo. Que legal, que legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa parte aqui do tanque da moto. Que tem esse adesivo aqui para proteção, para evitar risco. Muito bem. Moto que tem alguns cuidados. O proprietário gosta bastante de zelar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, na real, a quilometragem dela. Que está marcando um pouco mais de 35 mil quilômetros para o jodado. Que legal, que legal. Está curtindo? Deixa o seu like. Cuidado. Não, 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 não. Vamos lá e depois vai sair a rua. Eu caí. Está aqui. Está aqui. Bem pessoal, para mais informações, deixa eu falar aqui com o proprietário da moto. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Val. Seu Val, tudo ok com a moto? Tudo ok. Muito bem. O senhor está pedindo quanto nela? 26 mil reais. Mas e você falou, dá para negociar ainda, dá? Dá para negociar. Proposta de troca, você aceita? Aceito sim. Muito bem. Para mais informações, descontar. 9225-0090. Esse é o WhatsApp? É. DDD81. Ok. Quem ligar vai falar com? Val. Amigão, muito obrigado. Sucesso. Até aí pessoal. Gostaram da moto? Liga aí para o Val. Excelente oportunidade para você que goste daquela pegada diferenciada. Pode ser uma boa opção. E o preço? Gostaram? Deixe aqui embaixo nos comentários. Está curtindo? Deixa seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau.